Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, mostrar uns ataques de CV9 aí, ó Se você é CV9, velho, essa estratégia é a mais forte pra CV9 aí, ó Que viagem é essa, velho? Se você treinar aí, velho, com certeza você vai dar PT, velho É uma estratégia bem top Se você gostar aí, não esquece de deixar o like aí, que like maroto ajuda demais o canal Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas Vou mostrar pra vocês o cuidado que deve ter, velho, pra usar essa estratégia Pra vocês não fazerem merda Que achei meu amigo E executando certinho, velho Com certeza, velho, você vai imitar aí na guerra Vai dar umas treinadas antes Pede desafio, treina, quando você estiver imitando no desafio, velho, você usa em guerra Porque tem que treinar, velho Você treina Você vai ficar mito aí, ó Outro ataque foi aqui, ó Nesse CV9 Velho, e esse ataque aqui eu acho ele muito insano pra CV9 E tem que tomar cuidado demais Você não é tão bom assim Também pra usar esse ataque aqui, o que é bruxa com golem, velho Bruxa, curadora e golem Aqui, ó Pra usar esse ataque com bruxa curadora, velho Tem que tomar cuidado E observa onde tá as antiaéreas Porque como ele entra assim Ele entra com três bruxas aqui, ó E duas curadoras Entra com três bruxas aqui, ó E duas curadoras Pra afunilar esse canto Afunila aqui, ó E ele entra com dois golem O castelo, ele pega o lançador O rei e a rainha E uns magos Pra entrar aqui, ó Porque aí as bruxinhas afunila aqui, ó Afunila de cá E o bonde entra pro centro É mesmo, velho? Só que tem que tomar cuidado, velho Que é um antiaérea Porque aqui tava top pra usar esse tipo de ataque Por quê, velho? Porque a... Como as bruxas, velho As bruxas vai passar aqui, ó Com as curadoras Não, não A antiaérea não tem Não tem alcance pra irritar as curadoras Foda-se! Foda-se! Tá vendo? Se as curadoras tiver aqui, ó Tiver mais aqui no canto aqui, ó Quando as curadoras passar aqui, ó As curadoras passar nessa lateral Se tiver antiaérea aqui sim, ó Ela mata as curadoras Igual aqui tava no centro, velho E as curadoras é porque Porque... As bruxas tem que tá com curadora, velho Porque se não soltar Igual somente aqui, ó Soltar a bruxa aqui sem curadora A toa de bomba mata As bruxinhas E tá nas curadoras, não mata Igual aqui, ó Se elas passar aqui Elas tomam muito dano E morrem E tá na curadora Elas tomam dano, mas não morrem Porque a vida da bruxa é pouca Mas as curadoras curam elas E elas já... E elas rodam nessa lateral aqui com as curadoras, velho E os heróis mais golentos aqui, ó Com lançador full do castelo E pega o centro E as bruxinhas mito aqui na lateral, ó Mais ou menos Vou mostrar pra vocês aí, cara A estratégia aqui é bem top E a galera usa bastante Olha aí, olha aí Deu oito bruxas Dois gole e quatro curadoras Ó, soltou Três bruxas ali, ó E duas curadoras Ó, soltou mais três bruxas aqui, ó E duas curadoras nessa lateral, ó Porque tá vendo aqui, ó Se não tiver na curadora Mata as bruxinhas E morreu E entrou com dois gole Pegou o gole É lançador full E entrou com o zero aí pro centro, ó Porque não roda, ó Porque as bruxas limpa essas laterais, ó Ó, e cura aqui o lançador, ó Porque tinha DG Electro Joga o veneno Porque o DG Electro Se não tiver no veneno Ele irrita, velho Mata todas as bruxas Os lançadores que tiver no centro Pelo amor de Deus, cara É impressionante Ó, usou duas curas ali no centro Pra proteger os lançadores Velho, olha as bruxas aqui imitando Nas curadoras Tá vendo? As bruxas fazem isso aqui E elas não morrem, cara Elas vão sendo curadas, ó E as que entram aqui As duas que entram Mas o lançador, velho Acaba E os heróis Detona o centro E as bruxas fazem o serviço dela Que é limpar por fora, ó Nossa E não morre, velho Olha aí As três bruxas que vivam Olha lá As bruxas vivam lá Olha só O tanto de bruxas E os heróis Tudo vivos, cara Essa estratégia aqui Eu recomendo, velho Treina ela, velho Cara, pode ser Você vê novo fumato Que você vai dar PT, velho Puta que pariu Começou As tropas essas aí, ó Cara, é muito forte Sabendo escolher o layout Na hora que você for olhar o layout Ver se as antiaéreas não tem alcance De irritar as curadoras Quando ela passar aqui na lateral, ó Se tiver centralizadas as antiaéreas, velho É topa usar esse ataque Mostra a outra ali Atacou com o corredor Só que atacou com o corredor, velho Só, tipo assim Você vai atacar com o corredor Você tem que pegar Tem que matar a rainha E pegar o castelo, cara Porque se você não pegar o castelo, velho Dá merda na certa Você é doença, retardado Então tem que tomar cuidado, velho Fazer uma entrada Igual aqui O castelo tava no centro O castelo tava centralizado, ó E tem que pegar a Kim O que que ele fez? Ele fez uma entrada Igual a Kim tava exposta Ele fez uma entrada aqui, ó Jogou um pulo aqui Pra pegar essas defesas E o castelo Caralho, o maluco é bravo Só que por você fazer Esse tipo de entrada Ele pegou o lançador no castelo Entrar com o golem E os heróis E os magos E os lançadores do castelo Você tem, velho Que afunilar Essas condições, ó O mal você quer entrar aqui, ó Porque se você não afunilar, velho Essas condições aqui, ó Quando você entrar com o golem Os lançadores e os heróis E eles vão rodar Não sou eu que jogo São vocês Eles rodam Aqui pega a rainha Mas se a rainha tiver mais no centro Você quer fazer uma entrada Pra pegar a rainha e o castelo Aí tem que afunilar Porque aqui pegava a rainha Mas o castelo já não pegava Se rodasse Então tem que afunilar certinho Que tava de boa Tipo assim, eles usam um baby aqui Pra afunilar Antes de você atacar Você olha o alcance Ver se realmente dá pra usar um baby Ó, aqui dava pra usar o baby O baby pegava aqui Pegava aqui, ó É, olha o alcance da defesa Ó, aqui já Só tava o mago que dava Mas aqui ele usou uma peca Porque tinha muitas condições Que a peca afunilava aqui, ó E entrou com o golem E aqui, ó Ele usou o quebra-muro Pra quebrar esse muro, ó Quebrou esse muro E jogou um pulo aqui, ó Só quando você for quebrar muro Olha-se a torre do mago, velho O torre de bomba Não tem um alcance no muro aqui, ó Igual aqui dava pra quebrar, ó Porque se a torre do mago Tá aqui, ó E você solta o golem Você solta os quebra-muro No rumo do golem O ator do mago O ator de bomba Mata o quebra-muro Todo mundo morreu E mata o quebra-muro E você não consegue entrar Então se você ver novo Tem que tomar cuidado De usar o quebra-muro E emborter também Igual vai quebrar aqui, ó Tem que esperar o tempo O time do morteiro atacar Porque se você Ataca o tempo Que ele derritar Ele mata os quebra-muro Igual aqui ele fez Uma entrada top Eu mostro pra vocês E não tem segredo, cara É verdade Quer dizer, às vezes não Porque a funilha aqui, ó A funilha aqui Entra com o golem Quebra aqui Joga o pulo aqui, ó Joga o veneno no castelo Entra com os heróis E os lançadores aqui, ó E ele dropou os rogues aqui, ó E ele dropou os rogues aqui, ó Porque A Queen A Queen, ela veio pra cá, ó E pra proteger ela Pra ela não morrer Ele dropou os rogues aqui, ó Que aí ela não morrendo Ela ajuda na limpeza Ele usou uma fúria E uma cura aqui, ó Porque ele tinha um valor grande Pegava muita Defesa E aqui, ó Ele deixou uma cura Pra usar aqui, ó Na torre do mago As curas Porque tem pouca cura, né, velho Você até dá pra curar Nas torres do mago, velho Ah, agora eu entendi A todo mago você cura, velho Que vai Vai petezar Não tem perigo Perder os rogues Ó Soltou um baby ali, ó Vai bater aqui Vim pra esse acampamento A Peca bate na cabana Vem pro acampamento E vem pra cá aqui, ó Aí já não tem perigo De rodar, ó Ó, o baby foi pra rainha Mas aqui não tinha perigo De rodar, ó Solta o rei ali, ó Ó, entrou com o golem Ó, a rainha Ela já vai pegar a rainha Ela tava fraca Ó, soltou um quebra-multeste Pra ver se não tinha Mola e bomba, ó Quebrou Soltou os mago, ó Vai jogar o pulo aqui Na torre do mago Entrou com o lançador lá, ó Ó, tinha uma bomba ali Vai jogar uma fúria E vai curar aqui, ó Pra proteger os Os mago Os lançador e os E os mago, ó Jogou veneno o DG elétrico Aqui, aqui Vem pra cá, ó Ele vai usar Os mago Vai pegar o DG elétrico E espera, velho Que tá vendo? Ele não pega o DG elétrico Aí dá merda Não interessa pra você, palhaço Ó, ali já A rainha veio pra cá Tá vendo? Aí pra proteger ela E ele dropou Por aqui, ó Jogou veneno Nas caveirinhas que tinha ali, ó Ele só tem mais uma cura Vai deixar pra curar Na torre do mago Que os corredores Que os corredores estavam aqui E em torre do mago Que é os que dá dano pro área E o tesou, velho Fácil, ó Um botão de rogs viva A rainha ainda ficou viva Vocês treinar aí, velho Tendo esse cuidado E não quebrar de muro Usar o seiti certinho E, velho Tem que matar a rainha E castelo Você vai atacar com o corredor, velho Tem que matar, velho Não adianta você entrar Sem não matar, não Porque você vai fazer cagada Você é doença, retardado Então é isso aí, galera Duas estratégias top aí, ó Vocês podem estar usando, velho Treina antes, velho Dá umas treinadas, velho E usando em guerra, velho Que vocês vão me estar na certeza, cara Eu garanto que se vocês Fazer certinho aí, velho Vocês vão dar PT, velho Eu não assumo esse BO Se gostou aí Não esquece de deixar o like aí Pra ajudar o canal Se inscreva no canal Se não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis